Bom gente, vamos começar a live de hoje? O tema da live hoje é como dar um up nos seus estudos em inglês. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar pra vocês algumas dicas de como estudar inglês. E isso de acordo com a minha própria experiência, com os meus estudos e com o tempo que eu tenho de ensino. Eu tenho aplicado muitas formas de estudar, a gente vai se adaptando a novas formas, a gente vai criando estilos de estudos. Great! And you? How are you? Então a gente vai criando formas de estilos e com o tempo a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então a gente vai se adaptando e vai organizando uma forma que a gente aprenda, que dê resultados, que a gente compreenda. Porque assim gente, não adianta vocês só irem pra aula de inglês. Você vai pra um curso de idiomas, depois você volta pra sua casa e ali acabou. Esqueci o inglês, deixei pra lá, não vou mais falar inglês na minha vida. A partir do momento que você volta pra sua casa, você só fala em português. Todo o conteúdo que você consome é em português. Hello Mel! E o que que acontece? Você perde o que você aprendeu, você esquece e você não agrega nada novo. Então o que que vocês tem que fazer? Vocês tem que criar uma rotina de estudos. Hoje eu vou dar umas dicas que vão ajudar vocês com essa rotina de estudos, tá bom? O que que vocês podem fazer? Good evening, Albert! Vamos começar pensando no vocabulário. Ai, teacher, como que eu faço com tanto vocabulário novo? Eu vou pra aula de inglês. Hi, Deza! Toda aula a teacher joga um monte de palavras novas e eu não consigo memorizar todas as palavras. Aí quando eu chego na aula 2, na aula 3, mais palavras novas. Eu não memorizei ainda as palavras da aula passada. Isso, guys, vai virando uma bola de neve. Por quê? Você ainda não interiorizou o vocabulário anterior e a teacher tá chegando com vocabulário novo. O Claudio falou, eu estudo vocabulário durante a semana. Muito bem! Como que você estuda esse vocabulário, né? Eu tenho umas ideias aqui. Primeira coisa que você pode fazer. Cada vez que você aprender uma palavra nova, você pode criar o seu próprio dicionário. Cada um tem um jeito próprio pra aprender. Então, você criando o seu próprio dicionário, você vai criar ali uma familiaridade com a palavra nova. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje na aula, a teacher ensinou vocês a palavra book. Uma técnica pra memorizar a palavra é não usar a tradução. A tradução vai fazer com que vocês sempre acabem associando a palavra com a tradução. Palavra com palavra. Então, book significa livro. Então, toda vez que eu ouvir a palavra book, eu vou ter que parar, pensar no que ela significa. Ah, tá. A palavra book é livro. Aí, eu fiz uma tradução. Isso leva muito tempo, né? É. A Joselene falou, eu tenho mania de tradução. Isso é bom ou ruim. No início, é normal. Não tem problema. A gente trabalhar com tradução, não tem problema nenhum. Agora, com o tempo, conforme o seu inglês vai melhorando, você começa a parar com a tradução. Pra começar a pensar em inglês. O que é pensar em inglês? É não traduzir palavra por palavra. É você entender o significado da palavra sem precisar da tradução. Por exemplo, você aprendeu a palavra book, você não vai pegar lá no seu caderno, hello me, e vai escrever que book é livro, porque você vai ficar no automático da tradução. Então, no seu dicionário, você pode pegar, escrever book e colocar uma imagem de um livro. Ou você pode colocar uma foto de um livro, ou você pode desenhar um livro. Tá vendo que você não tá associando palavra com palavra? Você tá associando a palavra com a imagem, que é o seu significado. Então, quando você escutar book, alguém falar inglês com você e falar book, você não vai mais traduzir pra livro. Você vai na hora lembrar que é um objeto que você usa pra ler. E ali, você já não traduz mais, você já entende, já consegue responder na hora do que vocês estão falando. O que você pode fazer? Você pode fazer isso num caderno, ou você pode baixar aplicativos. Quando você entra na Apple Store, na Play Store, você pode baixar aplicativo de léxico, que são as palavras, os vocabulários. Então, vocês vão lá, digitam, lexical books. Coloca lá, lexical books. Gente, vai aparecer um monte de aplicativo. O que são? Thank you, Claudia. Thank you very much. Esses aplicativos, eles são como se fossem cartinhas, são cards, são baralhos, cartinhas. Esses aplicativos ajudam muito com o vocabulário. Então, você baixou lá um aplicativo, um lexical book. Aprendeu palavra nova hoje na escola? Foi book. Do lado da frente, você vai escrever book. Aí, você vai inverter essa cartinha. Do lado de trás, você vai colocar a figura. Então, você vai ficar assim, como se fosse um baralhinho, tá? Você também pode escrever exemplos. Os exemplos ajudam muito. O app, qualquer, tem vários. Se você escrever lexical books, você já vai encontrar vários. Não precisa ser um exato, não. Você pode escolher qualquer um, tá? Depois, eu posso pesquisar nomes de alguns e indicar pra vocês, sem problema, tá? Posso passar pra vocês. Mas, se você escrever no lexical books, vai vir um monte pra você. E você pode ir testando qual é o melhor pra você. Alguns, dá pra você escrever a definição. A definição, guys, é sempre bom escrever em inglês também. Como que você vai escrever? Você vai entrar num site de dicionários. Por exemplo, dictionary.com, Cranbridge, Oxford. E vai pesquisar lá book. Aí, vai vir a definição em inglês. Copia a definição em inglês e coloca. Então, você vai ter o seu próprio dicionário monolíngue. Não vai ser dicionário bilíngue, que é inglês, português. Vai ser inglês e inglês. Ali, você vai acostumar com a língua. Vai aprender good evening. E você vai adquirir até mais conhecimento. Porque, na definição, você vai aprender palavras novas. O que mais que vocês podem fazer? Fazer frases com a palavra nova. Então, você vai escrever. Ah, você inseriu a palavra book dentro de uma frase? O seu cérebro já, ó, já pegou. É importante, tá? Eu associei com uma situação da minha vida. Eu li um livro ontem. Então, já não tô mais trabalhando palavras soltas. Eu tô trabalhando palavras dentro de um contexto. Isso é muito importante, tá? Trabalhar com palavras dentro de um contexto. O Claudio falou. Meu inglês melhorou muito depois que iniciei as aulas na Smart English. Thank you! Então, guys. Façam essas frases. Só que, assim, tem uma dica muito importante. Quando vocês forem fazer a frase com a palavra nova, não coloquem duas palavras novas. Não coloquem três palavras novas. Isso não vai ajudar na memorização. Vocês têm que escrever uma frase em que todas as palavras dessa frase sejam conhecidas por você. Que vocês dominem todas as palavras. A única palavra que você não conhece é a palavrinha nova. Então, eu aprendi book hoje. Eu vou escrever uma frase com palavras que eu conheço. Por exemplo, Eu sei o que significa I, eu sei o que significa read, eu sei o que significa a, e eu sei o que significa yesterday. Então, eu não vou me confundir. Eu vou focar nessa palavrinha nova. É ela que eu vou memorizar. Tá bom? Essa é uma dica pra vocês que estão estudando sozinhos. A segunda dica que eu tenho é Façam redações. Você criou ali uma frase. Eu li um livro ontem. A partir daí, peguem as palavras novas, essas frases, e criem histórias, criem redações, contem coisas que aconteceram com vocês, contem uma historinha, inventem, mas sempre escrevam a palavra, leiam em voz alta, trabalhem com essa palavra pra que vocês possam interiorizar esse vocabulário. Criar o próprio dicionário, legal, fazer redações, legal, o que mais que ajuda? Tomar cuidado na hora que vocês estão aprendendo. Eu estava muito animada pra aprender inglês, mas fiquei oito meses em uma escola particular e não estava vendo resultado, então eu desanimei. É. Aí, Joselene, é questão de você trocar de método, né? Porque cada um tem um jeito de aprender. Às vezes o seu jeito é mais visual. Às vezes o seu jeito... Tato, você tem que escrever. Às vezes é só de ouvir. Então tem que ver qual método que é. Tem escola que foca muito em falar, tem escola que foca muito em lição na lousa, copiar, tem escola que foca muito em você, muito listening. E não são todas as escolas que vão ser pra você. Você tem que descobrir qual é o seu jeitinho, o que que dá certo. Quando vocês forem fazer redações, quando vocês forem aprender palavras novas, tomem muito cuidado com os falsos cognatos, que são os false friends. O que que são os falsos cognatos? São as palavras que parecem que é uma coisa, te enganam, na verdade é outra. Por exemplo, às vezes você fala assim, eu pretendo trabalhar como escritor. Aí eu falo, I pretend to work as a writer. Eu não tô falando I pretend, não é eu pretendo. I pretend é eu finjo. Então você tá falando, eu finjo trabalhar como escritor. Olha só, tem que tomar muito cuidado quando tá aprendendo uma palavra, pra não ouvir uma palavra desconhecida e já ir associando com o que parece em português. Isso pode virar uma confusão terrível. Porque quando você for se comunicar com alguém em inglês, ninguém vai entender nada que você tá falando. Não é verdade? Isso mesmo, Claudio, de verdade. Então, guys, tomem cuidado com os falsos amigos, os false friends. Nem sempre é o que parece. Pretend, não é pretender. Pretend é fingir. Pretender é intend. Pretend. Então se eu quero... Oi, Núbio. Então se eu quero dizer, eu pretendo trabalhar, por exemplo, como uma enfermeira, eu não posso falar I pretend. Eu tenho que falar I intend. I intend to work as a nurse. Aí sim eu tô falando corretamente. Então, por exemplo, então eu tô lá, tô lendo um livro e eu vi a palavra fabric. Em vez de eu ir pesquisar o significado de fabric, o que que eu falo? Ah, fabric? Fábrica. Então, fábrica. Beleza? Fábrica. Aí eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Sabe por quê? Fabric não é fábrica. Fabric significa tecido. O que que tem a ver? Ah, eu trabalho numa fábrica. I work at a fabric. Tá completamente errado. Você tá dizendo eu trabalho em um tecido. Fábrica é factory. Então, I work in a factory. Então, tomar cuidado com os falsos cognatos. Outra palavrinha. Vamos dar mais um exemplo. Você viu lá no texto a palavra degree. Aí você fala assim, gente, degree. Ah, nem vou procurar o que que é degree. Degree é degrau. Gente, degree não é degrau. Degree é diploma. Quando você se forma. Degree também pode ter um significado completamente diferente. Que são graus, né? Graus Celsius. O que que é degrau? Degrau é step. Olha a diferença. Então, assim, vai estudar vocabulário? Estuda bonitinho. Mas pesquisem. Antes de vocês fazerem lá o lexical books. Antes de vocês colocarem uma imagem. Algo que tem a ver. Pesquisa o que significa. Mais uma dica que vai dar um upgrade. Um up. Mais uma dica que vai dar um up nos seus estudos. No seu inglês. É o que? Ver videoaulas. Aproveitem a tecnologia. Quando eu comecei a estudar inglês. Há muito tempo atrás. Né? Deixa pra lá essa história. Eu não tinha. O que a gente tem hoje. Eu não tinha acesso. A tanta ajuda que a gente tem. Por exemplo. O que a gente tá fazendo agora? Live. Então aqui. Gratuitamente você tá recebendo conhecimento. Gratuitamente você tá tendo como pegar dicas de inglês. Assistir uma aula de inglês. Você vai lá no YouTube. Tem várias dicas de inglês. Vários vídeos legais. Falso cognato. Parents e parentes. Isso aí, Cláudia. Muito bem. Parents são pais. Não são parentes, né? Parentes são relatives. Então voltando. Vocês tem como estudar. Vocês tem muita coisa legal pra estudar. Então explorem. Explorem o Instagram. Explorem o YouTube. Vão lá. Ai, eu tô com dúvida. Por exemplo. Eu tô com dúvida em falsos cognatos. Vai lá, digita. Falsos cognatos. Ai, eu queria ver como um americano pronuncia tua palavra. Vai lá. Coloca. Então assim. Assistam muito videoaulas. Porque a videoaula ajuda vocês a entenderem. É muito melhor do que você pegar um livro de gramática e ler. Ali, às vezes, você viaja, né? Você tá lá lendo a gramática. Seu cérebro vai lá pra não sei aonde. Vai pensar na morte da bezerra. No cachorrinho. Nas contas que tem pra pagar. Quando você vai ver. Você leu 3, 4, 5 parágrafos e... Nada. Não entrou nada na tua cabeça. Então, quando você tá em videoaula. Ó, é animado. O professor já tá falando. Tá dando exemplos. É outra coisa. Ajuda muito a aprender. O Claudio tá falando. Aprendi tudo isso em suas aulas. Muito bom. Obrigada. Isso aí. Então, eu tenho, por exemplo, no meu canal do YouTube. Eu tenho mais de 30 vídeos lá. Tudo com dica de inglês. Aulas. É bem legal. Não só eu. Muita gente boa. Muita dica legal. Vai lá. Explorem. Outra dica bem legal pra quem estuda inglês. Quer estudar em casa. Quer dar um upgrade. É ler todo dia uma notícia em inglês. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Sites. Aplicativos. Hello, Abidu. How are you? E vocês podem entrar no site da New York Times. Da BBC. Da CNN. Ok, Joselene. Depois a gente pode conversar sim. Tá, Joselene? Sobre as nossas aulas, você pode mandar no direct. Ou você pode me chamar no WhatsApp. Que eu te passei lá pelo direct também. E a gente marca a aula. Tá bom? Então, voltando. Tem a... Se eu não me engano, é Voice of America. Que é a voz da América. Esse é bem legal. Porque vocês podem ouvir as notícias. Então, esses aplicativos, eles são bons. Por quê? Vocês não precisam só ler as notícias em inglês. Hello, Lucy. Great. I'm great, Abidu. Thanks. Vocês podem ouvir notícias. Ouvir notícias de rádio é muito legal. Porque por mais que você pense assim. Nossa, eu não tô entendendo nada. O cara tá falando, 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 falando. Gente, o cara parece que ele tá... Legal. Parece que ele tá narrando um jogo de futebol. Eu não tô entendendo nada. Guys, você pode não tá entendendo ali no momento. Mas você tá interiorizando. Você tá aprendendo o que você tá fazendo. Treinando o seu ouvido. Então, você acha que você não tá entendendo. Mas escuta duas vezes a mesma notícia. Escuta três. Escuta quatro vezes, tá? Vocês vão ver. Esse app que eu tô falando, Lucy, são das notícias, sabe? São... Além dos sites que você pode entrar, você pode baixar. Por exemplo, The New York Times tem um aplicativo, tá? O BBC tem um aplicativo. Então, vocês podem baixar. O Abidu tá perguntando... What's today's lesson? Ok. Tips. Tips to study English. São dicas pra você poder estudar inglês. Dar um upgrade. Consigo me comunicar melhor em meu trabalho. Graças às aulas da Teacher Gisele. Smart English é show. Ah, thank you. Muito bom. Então, vão lá. Além de vocês baixarem podcasts, baixem notícias em inglês. E entrem em sites de notícias. Até porque, gente, é muito bom. Notícias é bom pra você tá ligado. Pra você tá antenado. Pra você saber o que tá acontecendo no mundo. Não ficar preso aqui só nas coisinhas que acontecem aqui dentro do Brasil. Você abre um leque. Você começa a expandir o seu conhecimento. Sexta dica que eu posso dar pra vocês. Já que a gente tá falando de treinar o listening. Ouvir notícias. Ler sobre notícias em inglês. Vocês também podem assistir séries. Vocês podem assistir vídeos. Filmes. Tudo em inglês. Como que vocês vão fazer isso? Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas têm a Netflix. Quem não tem Netflix, tem sites aí que você assiste gratuito também, né? Tem vários sites gratuitos. Onde você pode baixar vídeos, assistir, né? Até a teclinha SAP, né? SAP. Do seu... Da sua televisão pode te ajudar. A dica que eu dou pra vocês. Quando vocês forem aprender inglês com séries. Com filmes. Primeira coisa. Pesquisem por filmes e séries de assuntos que vocês gostem. Porque vai ficar mais fácil de aprender. Vai criar uma familiaridade. Vocês vão estar assistindo sobre assuntos que vocês conhecem. E que vocês apreciam. Porque se vocês forem assistir uma série, vamos dizer. Eu vou assistir Grey's Anatomy. Que é no hospital, né? Sobre como os médicos trabalham. Tem a equipe cirúrgica e tudo mais. E eu odeio hospital. Eu tenho horror a sangue. Nossa, a última coisa que eu queria ser na vida é uma médica, uma enfermeira. Não assiste. Porque não vai ser legal. Né? Você... É um assunto que não tem nada a ver com você. Né? Então... Ah, então tá. Então eu gosto de... De assuntos de detetives. Assuntos, né? Policial e tal. Então vai lá. Assiste uma série que tem a ver. Aventura. Assiste. Suspense. Ah, não. Eu gosto de romance. Vai lá assistir uma série de romance. A ideia é que você assista em inglês. Começa a colocar legenda. Você pode pôr legenda em português. Se você for uma pessoa que tá no básico. Que tá no início dos estudos. Depois assiste de novo. Mas ouve inglês. E lê inglês. Você pode aprender inglês, sim. De filme, notícias, músicas. Tudo, guys. Tudo você pode... Quando você tá chegando, você tem que dizer... Você vai dizer good night se você estiver indo embora. Então fica aí, hein? Good evening. Consumam material em inglês. Livros, filmes, músicas, notícias. Principalmente coisas que você possa ouvir, visualizar. Então você assistiu em inglês com legenda em inglês. Depois você vai assistir de novo. Sem legenda. Porque você já entendeu a história. Você já associou aquela situação ali. Então você é capaz, perfeitamente capaz, de conseguir compreender aquilo sem precisar de uma legenda. E aí você vai treinando o assunto. Próxima dica. Converse em inglês. Tem que praticar. Não adianta, guys. Vocês falarem assim... Ah, mas eu não tenho com quem falar. Eu não consigo praticar. Você pratica na aula com a professora. Pratica com os amigos. Não fujam de situações. Porque eu vejo muito isso. E a gente depois se arrepende. A gente encontra alguém que fala inglês. A pessoa vem falar com a gente. Ou no cursinho. Ou em algum lugar. E a gente foge porque a gente tá com vergonha. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para falar inglês. Vocês podem baixar jogos que tenham chat. Jogos internacionais que tenham chat. Vocês podem entrar em sites de bate-papo. Vocês podem fazer amizades online. Legal. Ah, mesmo assim eu não tenho como conversar com ninguém. Não conheço ninguém. Não dá pra treinar o inglês. Mas falem sozinhos. Não tem problema nenhum de falar sozinho. Então acordou que roupa que eu vou vestir? Pense em inglês. O que que eu vou fazer hoje pro almoço? Vou pensar nos ingredientes do almoço em inglês. Ah, hoje no meu trabalho eu tenho que ligar pra um cliente. Mandar um e-mail. Preencher um relatório. Vou escrever tudo que eu tenho que fazer no trabalho em inglês. Aí eu vou falar. Fala. Ainda assim é pouco? Pega um livro em inglês e começa a ler. Sabe aquelas notícias em inglês que eu falei pra vocês? Lerem na internet? Ok. Ler aquelas notícias em voz alta. Ouça a sua voz. Ouça a sua voz, tá? Quando aparece algum cliente no restaurante que trabalha, ofereça um menu em inglês. Very good. Perfect. Tá vendo? Oportunidades aparecem. Dá uma aula em inglês pra você. Explica como foi seu dia no trabalho. Chegou em casa, vou tomar banho. Vou falar inglês mesmo. Por quê? Você tá ouvindo sua voz, tá? É bom você escutar sua voz. É bom pra você ir treinando, facilitando como você fala. Destravando, gente. Tem que destravar. Isso aqui tá preso. Sabe? Você vai falar sem gasga. É falta de treinar. Tem que treinar. Então falem sozinho. Vai lá pro espelho. Fala. Conta como foi seu dia pra você. Todo dia à noite antes de dormir? Conta pra você mesmo. Não tem quem escute? Não tem quem fale com você? Você ajude. Estude sozinho. O importante é vocês treinarem, tá? E não esqueça. Vocês podem pegar livros em inglês, notícias na internet e ler em voz alta. Isso já é conversar. Já é alguma coisa. O que vocês também podem fazer? Nomear as coisas em inglês. Dar nomes. Pra parar de pensar em português. Pra inserir o inglês no seu dia a dia. Fazer exatamente um ambiente de imersão. Então eu tenho uma porta no meu quarto. Vou pegar um post-it e vou escrever door. A partir de agora, quando eu pedir pra alguém fechar a bendita da porta do meu quarto, eu não falo mais fecha a porta. Eu só falo close the door, please. Open the door, please. Acabou, abre a porta e fecha a porta, hein? Ok? Don't disturb. Não me perturbe, não me incomode. Ah, tem um livro ali. Please. Can you give me the book? Você pode me dar o livro? Então escreve book no livro. Ah, tem um espelho lindo no meu quarto. Vou escrever mirror. Todo dia que eu acordar, eu vou look at the mirror. Eu vou olhar pro espelho. Tá tudo lá em inglês bonitinho. Isso vai acostumando com que vocês pensem em inglês, com que vocês coloquem o inglês no dia a dia de vocês. Até maçaneta, parafuso, o chaveiro. Vou colocar o nome de tudo em inglês. Eu vou nomear toda a minha casa em inglês. Isso também ajuda quando a gente tá estudando sozinho, tá? Dá um upgrade, um up no nosso inglês. O que mais que vocês podem fazer? Lembra que eu falei de ler notícias em inglês, assistir filmes, vídeos, séries em inglês. Faltou o quê? O que vocês acham que faltou? Faltou som. Vamos ouvir música em inglês. Gente, é a parte mais prazerosa que tem de você estudar inglês quando você tá estudando sozinho. É você ouvir música. Não é só ouvir música, deixar a música rolar. Você vai ouvir a música, você vai pegar lyrics, né? Você vai pesquisar a letra. Como que você pesquisa lá no YouTube, a letra lá? Vai lá no YouTube. Eu quero pesquisar a letra da música do Phil Collins. Eu vou escrever Phil Collins. O nome da música? Lyrics. Lyrics. Não é letters. A letra da música? Lyrics. Vai aparecer. Então, você vai ouvir a música. Embaixo, você vai acompanhar a letra. Você vai perceber que você vai pronunciar igual o cantor. A Mel falou que escuta muita música internacional. Isso aí. Você, Mel, você acompanha com a letra? Você costuma estudar a letra da música? Como que é? Compartilha aí com a gente a sua experiência. Vamos ajudar aqui. Então, você estuda a letra da música. Estudou? Vai pesquisar a tradução agora. Ah, a tradução da música. Olha, eu tinha uma palavrinha. Acompanho no YouTube a letra da música. Muito bem. Tinha uma palavrinha nova na música que eu não conhecia. Ah, vou pegar essa palavrinha. Vou tirar ela daqui dessa letra da música. E vou fazer uma frase com ela. Ah, vou pegar essa palavrinha nova. Vou criar um dicionário com ela. Boa. Vou pegar essa palavrinha e vou criar minha própria poesia. Minha própria letra de música. Gente, olha que legal. De uma música que você pegou uma letra. Olha como você consegue ampliar a possibilidade de estudos. O Jonas falou, tenho dificuldade. Você tem dificuldade no quê, Jonas? Estudar sozinho? Estudar inglês? Ou estudar com música? Estudar com música é muito legal. Por quê? A música, ela tem uma sonoridade. Ela tem uma batida. E ela tem um ritmo. Esse ritmo, esse... Que você vai, né? Acompanhando. Ele faz com que você memorize. Vocês sabem como a gente memoriza fácil música. Então, uma forma de memorizar a letra em inglês. Entender o que a letra fala. É você memorizar aquilo pra você falar com alguém. Acharam as letras em inglês? Então, Jonas. Como eu falei. Você pode colocar... Tem o do Yahoo. Letras.com. Geralmente, quando você entra no Yahoo pra letras.com, já tem o vídeo do YouTube ali. Ou você escreve no YouTube o nome da música e você coloca lá as lyrics. Ah, que bom que eu te ajudei. Ótimo. Então, depois feito isso... Então, você ouviu a música. Você acompanhou a música. Você imitou o cantor. Gente, a sua pronúncia vai ficar 10 quando você imitar direitinho do jeito que o cantor fala. Você foi atrás da tradução, você pegou palavrinhas-chave que você não conhecia, você criou o seu dicionário, você escreveu textos em inglês, você tá craque. Você pode também entrar em sites e colocar lá no Google. Atividades com música em inglês. Você vai baixar... Sabe aquelas lacunas? Vem a letra e vem espaços. Pequenos espaços em branco pra você preencher. Você pode fazer isso, ouvir a música e tentar preencher as partes que tá faltando. Você vai treinar muito o seu listening. Às vezes vem interpretação de texto sobre a letra da música, você também pode trabalhar com isso. Então, estudar com letras de música é show. Eu amo música, não vivo sem música, escuto música todo dia. E eu acho que a melhor parte de estudar inglês é estudar com as músicas americanas. Mas é claro, gente, vocês não vão ouvir um Eminem da vida. Vocês não vão pegar um rapper lá e querer estudar com o cara. Não vai dar certo. Vocês vão pegar uma música romântica, vocês vão baixar lá um Phil Collins, um Ed Sheeran. Vocês vão pegar um Bruno Mars. É assim que vocês vão fazer. Não dá pra vocês pegarem pancadão lá em inglês, o funk internacional e querer estudar que vocês não vão entender nada. Não vai ajudar em nada, não é verdade? I'm watching you, teacher. Thanks, Abdu. Thanks for coming. Guys, por último, a última dica que eu tenho pra vocês é troquem o idioma do celular de vocês para inglês. Isso é importante, parece bobeira, mas não é. O meu celular tá há anos em inglês. Eu já aprendi muita coisa em inglês só de mexer nas configurações. No começo, guys, vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Vai, dependendo da configuração, se for muito complicada, tiver que fazer alguma coisa, vocês vão até ter que voltar lá pro português pra achar. Não importa, tá? Mudar uma foto, mandar uma mensagem, mandar um e-mail. Só de fazer isso em inglês, isso já ajuda muito. Você já tá inserindo no seu dia a dia o inglês ali. Mudem a língua do seu celular, a configuração, o idioma para inglês. Não só do celular, mudem da TV, mudem do DVD, do seu computador. Pensa comigo, quanto tempo por dia você passa com o bendito celular na mão, mexendo nesse celular, mandando mensagem, lendo e-mails, pesquisando vídeos, fazendo upload de fotos, baixando arquivos. Façam isso em inglês. Pensem, eu tenho que manter contato com o inglês no meu dia a dia. Eu não posso ir pra escola de inglês, estudar inglês lá, voltar pra casa e esquecer que inglês existe. Então, eu espero que todas essas dicas que eu tenha dado pra vocês agreguem alguma coisa. Se vocês pegarem todas as dicas e aplicarem todas, vocês vão perceber que vocês vão passar o dia todo falando inglês. E tem muitas outras coisas que vocês podem fazer. Vai jogar videogame, vai ler um livro em inglês. Tem muita coisa ainda que dá pra fazer, não só isso. E depois vocês compartilhem com a gente a experiência de vocês, se deu certo, se deu um up aí no inglês de vocês. Principalmente pra quem estava com problema de memorizar vocabulário. Não tem mais desculpa, tá? Criem lá o dicionáriozinho de vocês, seus lexical books, vocês vão ver que vai ajudar muito. Então, esmarteiros queridos, chegamos ao fim de mais uma live. Daqui a pouquinho eu tenho que dar mais uma aulinha de inglês. Até semana que vem, até segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na próxima live. See you guys! Bye! Bye!